Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Amores, buenos dias! Consegui dar uma descansada maior hoje Tive Karina, essa princesa aqui, ó gente Linda Fez uma drenagem, nova eu não conhecia Drenamax Maravilhosa, a galera de Maceió que precisar Fazer uma drenagem, uma massagem relaxante Ela arrasa demais, vou colocar aqui o Insta pra vocês, viu? Obrigada, Karina Amores, gente, eu tô meio fanha Porque eu peguei, minha alergia atacou Que eu fui inventar de comer uma pizza esses dias com o Léo Mas, enfim Eu tava aqui em reunião com a minha produção E decidimos fazer uma coisa Por conta da turnê, por conta da minha agenda, né? Desse mês, que graças a Deus tá muito cheia Eu não vou conseguir gravar tags pro canal Então a gente decidiu tirar as tags Toda quarta-feira do canal Como eu estava previsto, né? Como a gente coloca lá toda quarta E deixar pra ser uma coisa mais fluida, assim Quando eu tiver um conteúdo bacana Eu vou fazer pra vocês Mas não ser uma coisa, tipo Que tem que estar lá toda quarta-feira Oito da noite, entendeu? E aí, por conta dessa agenda minha Desse mês Essa semana a gente não vai ter Tags E não vai ter a coreografia no sábado que vem, se eu não me engano A gente volta a ter coreografia dia nove Nove de fevereiro, tá? Porque é o tempo que eu vou conseguir chegar em casa Pra poder gravar a coreografia pra vocês Porque eu vou estar viajando essa semana inteira novamente Graças a Deus Mas tô aqui só falando pra vocês O que é que vai acontecer Pra vocês não ficarem Vai ter coreografia Então essa semana não vamos ter Tá? Core Não vamos ter Que teve core ontem Mas não vamos ter Tag essa semana Nem coreografia no sábado Nem no infantil no domingo E aí na outra semana No outro sábado lá dia nove A gente volta com as coreografias E quando for ter tags Eu vou avisando pra vocês aqui também Tá bom? Aqui na produção, né? Mesmo amigo Passando para lembrar que o quê? Ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso Para o Fantástico Mundo em Marseillão Corre pra cá pro Teatro Gostava o Leite Vem pra cá também Arrasar, fazer essa festa toda com a gente Menino! Vou virar a locutora Cinco da tarde, hein, gente? Vem se for Corre! Veja! Feito assim, eu vou ver Vai! Vai! Vem se for Vem se for Vai! Feito assim pode aí Se me perdi Vem no caminho Simbora! 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 T meta! Simbora! Yeah! Simbora! Música 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 A gente se vê, até a próxima. Estava aqui comendo um monte de besteira e tava lembrando, gente, a gente é o que é que a gente come, porque eu tô com as, já sentando as banhas, já tá dobrando, já tô aqui desesperada, precisando voltar a treinar e me alimentar bem. E também, tava ali comendo meus docinhos, eu falei, não vou mais comer docinho, vou comer o que? O meu Gummyzinho. Por que meu Gummy? Porque ele é tão gostoso, gente, tem um sabor de tutti-frutti ótimo e ele já sacia essa vontade minha de comer doce. Além do que, também, a gente precisa tomar nossas vitaminas e eu tomo o meu Gummy pra poder cuidar desse cabelo meu que tá aqui, ó, cheio de spray, cheio de coisa, cheio de babyliss, sofre o bichinho, viu? E o Gummy me ajuda demais nisso tudo que acontece com o meu cabelo, porque ele cuida realmente da raiz do meu cabelo, da maneira que ele cresce, né? Pois é, gente, nossos cabelos, nossas unhas falam muito sobre nossa saúde, né? Então, assim, as minhas estão muito fortes, graças ao Gummy. E pra você que quiser conhecer, tem cupom de desconto lá no site, viu? Só bota a Lori. Eu já vou comer o meu aqui do dia, porque eu não tive tempo hoje de comer o meu Gummy, de tomar a minha vitaminazinha. Venha cá, venha bem pra mim, venha. Ele fica grudadinho, um monte de grudado, peraí. Comele ele, um coraçãozinho, tá vendo, gente? E, ó, na delícia. Eu amo. Pronto. Agora, tomar meu banho, já estou vitão e nada, a gente se vê. Pronto. 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 Pronto.